A pandemia de covid-19 provoca mais cancelamentos no futebol. A UEFA anunciou nesta terça-feira que a 16ª edição da Eurocopa vai ficar para o ano que vem. A competição estava prevista para ser realizada entre junho e julho deste ano. O adiamento é uma situação inédita nos 60 anos de existência da competição. A decisão deve permitir que a Liga dos Campeões, a Liga Europa e os campeonatos nacionais de clubes, também suspensos, encontrem datas para que tenha um desfecho. Igualmente, a Copa América 2020, que seria organizada em conjunto por Argentina e Colômbia no mesmo período, também foi adiada para 2021. A Confederação Sul-Americana de Futebol anunciou em um comunicado que o torneio vai ser disputado entre 11 de junho e 11 de julho do próximo ano.